Então, galera, amanhã é o lançamento do meu EP de Pagode e hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre ele. O nome do EP de Pagode se chama Numa Nice. Da onde vem a Numa Nice? Eu tenho um amigo chamado Gustavo Veríssimo, eu conheço ele há muito tempo, e ele sempre bota na legenda dele a legenda Numa Separado Nice, que significa, tipo, Numa Boa, tipo, Numa Boa, entendeu? Separado. E eu tenho uma música no meu EP chamada Tô de Boa, só que Tô de Boa, eu acho um nome legal, mas só que eu acho muito normal, e eu queria uma coisa autêntica, forte, diferente, inovadora, e reverente, e a minha cara, assim, sabe? E eu resolvi juntar essa palavra, porque não existia essa palavra junta, não existia essa palavra. E Nice, essas duas palavras existiam, que eu sempre vi lá nas legendas do meu amigo Gustavo Veríssimo, maravilhoso, mandei até um beijo pra ele, muito obrigada por me apresentar, meu amor, essas palavras, e me inspirar. Vou até deixar o arroba dele aqui, gente. E aí, eu tive a ideia de juntar elas, e ficou, assim, incrível. E deu esse arroba maravilhoso pra esse trabalho. É incrível que eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês, e amanhã é o lançamento dele. Tem quatro músicas inéditas, duas regravações, quatro autorias minhas. Uma música eu fiz pra Bru, é muito linda, gente, é muito fofa, ela ama. A única participação do meu EP é a Marvilla. É uma menina que vocês vão conhecer, canta demais. Mas o que? Esse EP, e assim, além de ser o lançamento do meu EP de pagode, também eu vou cantar várias músicas de pagode que eu amo. Lembra daqueles vídeos gravando uns covers de pagode que eu sempre fiz e postei que viralizaram na internet? Eu vou cantar todas aquelas músicas. Assim, a gente vai se divertir muito, porque é meu aniversário. Como não vai ter festa, por causa de tudo que tá acontecendo, não vai ter aquela festa, assim, de contato, assim. Vai ter, sim, a nossa festa virtual, porque eu vou comemorar com todos vocês. Eu espero vocês amanhã, às seis horas da noite, pra gente comemorar juntinho, tá, galera? Vamos se arrumar, vamos se conectar, porque eu tô muito ansiosa pra estar com vocês amanhã, às seis. Eu vou fazer muitos stories amanhã, vou filmar meu dia todo, tá bom? É nóis. Vamos nos divertir, vamos escutar muita música nova e também vamos ajudar muita gente. Vamos ajudar Caxias, vamos ajudar bastante Caxias. Nossos Caxias, porque todas as nossas doações vão todas para Caxias. É isso aí, galera. Tamo junto. Juntos, nós somos melhor.